Atenção, Tine! Hoje é dia da faxina conforme o ordenado. Vassoura para a sala, desengordurante para o fogão. E você, detergente, é o nosso maior soldado na lavagem de compras. Será que eu guardo isso embaixo do colchão? Não, não. Melhor é no armário. É onde eu tenho mais acesso. Será que eu troco por dólar? Ou é melhor euro? E ouro? Oi, mãezinha. Tudo bem? Bom dia. Queria pedir sua bênção. Te desejar um bom dia. Te amo. Fala aí, galera do trem. Bora treinar? Bora puxar ferro hoje. É nóis. Olá, meninas do Grupo do Crochê. Acabei de terminar mais uma sequência. Obrigada, Ivone. Suas dicas foram excelentes. Oi, Delícia. Tudo bem? Sumido. Então, fala. Cara, sério. Sério, eu não peço comida, tipo, sei lá, há muito tempo, cara. Oi? É surreal. Sério? Eu peço comida. Meninas. Jura? Não. Cara, mas tipo, lava saco, lava tudo. Gente, então me escute. Oi, é. Vocês estão me ouvindo? É, óbvio. Gente, vocês estão me ouvindo? Mas assim, a gente está cozinhando. Eu estou aqui nesse chat. Tipo, fazendo vários pedidos gostosos. Gente, é sempre assim, cara. Vocês nunca me escutam mesmo. Cara, mas eu estou tipo, é isso, minha mãe. Mas eu não vou ter que ser vendida, cara. Esse grupo. Estou meio animada. Está trabalhando, né? Ai, eu não vou. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Leonina. E eu vim falar um pouco de astrologia para vocês hoje. Muito obrigada por conectarem aqui na minha live. Bom, eu queria começar dizendo que... Leonina, você é maravilhada. Ah, Karina. Obrigada. Você é uma fofa. Você que é. Obrigada. É, então, como eu estava dizendo, o mapa, ele está... Onita! Onita! Chuva de beijos, meu amor. Você está linda. Linda! É, então, como eu estava dizendo... Gustavo, que saudade! Que saudade! Ih, Ana Maria. Tinha que ter colocado mais leite condensado nesse pudim, ó. Tem que dar nota 7. Ah, por que colocaram esse terno azul no apresentador? Não combina com os olhos dele, gente, ó. Estudar colorimetria. Mas eu vou dar 8. Porque ficou dentro da paleta. Eu vou reprisar essa novela de novo. Ela não deu audiência. Nota 6. Olha a Isa, gente. Olha o que fizeram com ela. Ela está... Perfeita. A Isa não tem defeitos. Não, menina. Estou tomando todas as atitudes necessárias. Ó, o luvo, a máscara. Sou libriana, né? Ah! Não. Não tem problema, não. Eu vou ter espirrado. Não imagina. Fica de boa. Amiga, tudo bem? Então, eu estou te ligando para dizer que... Bom, que eu já sabia, né, amiga? Desde 2000 que eu falo para você que a gente precisa se organizar. Você lembra de 2012? Tem o que eu preciso aqui em casa. E eu já sabia disso, ó. Sim, eu acho que eu sempre mandei bem de pensar o pior, amiga. Porque eu me planejo, sabe? Eu estou sempre à frente, entende? Com certeza com a quarentena ia ficar muito mais difícil conseguir traquinas de morango. Por isso que eu tenho um bunker aqui em casa. Oi, oi, gente. Bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? É, pois é. Hoje, como eu falei, eu não vou poder ficar. Que agora, às 11 horas, eu tenho francês online. Isso. Logo depois, uma hora, eu tenho um mestrado em Harvard. E hoje é quinta, né? E quinta é dia da minha pós. Lá na UFRJ. Aquele curso que eu falei para vocês. Mara. Estão perdendo tempo. Vou aproveitar hoje para dar também uma ginizadinha nos papéis do doutorado. Que é a noite que eu quero descansar. Descansar. Fazer uns memes para o meu Instagram. Tá meio paradinho, né? Porque hoje eu estou inspirada. A melhor parte do isolamento social é não ter que lidar com o sentimento das pessoas. Tipo, antes disso tudo, a gente tinha casado naquela festa, né? Aí eles doam um oi sumida. Minha amiga, ele te usou, né? Eu tenho que ir. Eu vou almoçar agora, tá? Que é bem. Tá bom? Tá. Olha o show. Gente, e se for tudo uma conspiração? E se for tudo uma conspiração de conspiradores contra a conspiração de uma constipação, enquanto ocorre uma contemplação e eles conspiram sobre a constipação da conspiração? Olha o show. E se for tudo uma conspiração? E se for tudo uma conspiração? E se for tudo uma conspiração? Então eu vou começar. E se for tudo uma conspiração? Legenda Adriana Zanotto